Pra encerrar o carnaval, apito o árbitro, bola, bola! Se acompanhando, é o Madrid, Paris Saint-Germain, em todo o Brasil, olha o levantamento pra ele! Cristiano Ronaldo, vem o pé direito, passou, foi embora! Benzema de volta, pro Marcelo Peitioz, metáculo por quatro, vem o corte! Pra trás com o Toni Kroos, vem cá o Madrid, perna esquerda, espalmou o goleiro Marquinhos! Bola, doando até aqui! E vai o Neymar, falta nele! Fala, aí vai, é do torcedor do Madrid pro Neymar, que bola pro Mertiz, condição, é boa! Passou, foi pra linha de fundo! Essa bola até que meter pra trás, Cavani do outro lado, ela só rolar, Cavani faz sem goleiro. Cima do Daniel Alves, Cristiano, pra trás de novo com o Marcelo, cruzamento, o Neymar, o Neymar da correria, contra o Nath, o Neymar, cruzamento, era pro Cavani, tá viva aí! Velócio das duas equipes, o Nath, o Real Madrid e o Neymar. Porto e Liverpool, e aqui vem Daniel Alves, levantamento pro Neymar, combinau no peito! Ficaram pedindo um toque, o Arthur acho que marcou. Acho que marcou um toque do Neymar. Cristiano, autorizado! Pé direito, passa, vai pra linha de fundo. Concluindo então, segunda a sexta, meio-dia, o Verratti! É a vez do PSG, Neymar pro pé direito, limpou, deixou o marcador do chão, deu o tapa! Olha lá, o Mbappé, olha lá, ele vai pro chute, ele vai pro chute, ele não olhou o Mbappé. E aí escorregou, né? É, olha lá, tá lá no chute, quis passar, ele escorregou. Marcelo, gol agora pro Cristiano, olha que contra-ataque mortal, Cristiano, pegou a Raulá! A bola bateu no rosto do goleiro francês! Que passe do Marcelo! Trem facão, como ele fez. Bom, o Neymar, o Neymar trocou o pisante, hein? O Neymar trocou o pisante, o Neymar pro pé direito! Mostrando ali, de novo, um Mbappé livre lá, ó, como disse o Zico, ó. Aquele vacilo aqui na frente da área do... Indo até Londres pra pegar o Chelsea, tinha o cruzamento pro Cavani, ficou no Neymar, sobrou o Ramiot! Doooooooool! 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 É do Paris! Doooooooool! 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 Jogada rápida na pela direita! Ela sobrou açucarada pro Ramiot! Bola no fogo, o Cristiano tomou, o Cristiano subiu demais! Roubou a bola, a Neymar passou o Vertiche, Neymar vai levando, era pro Cavani, Cavani dominou, Girão bateu! Bola desviada, a linha de fundo! O Daniel Alves tá vivo ainda, Modric, sobrou lá dentro, o Cristiano bate e levante! O Daniel Alves vai passar, vai pra linha de fundo! Não entendi quem deixar, porque a bola acho que... Isso real! Toni Kroos, opa! Pó para que é pênalti! Pó para que é pênalti, não tem nem o que discutir! Tem sinalizador atrapalhando! Vai no pé direito, o Cristiano! Goooool! 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 Saiba de quem? Do maior da história na Liga dos Campeões! De papo, termina o primeiro tempo! A gente agradece demais! Apita o árbitro, bora, bora! Cavani por dentro, Neymar rolou pro Imbapê, dominou o pé direito! Espalma aqui em Lopavas! Condição é boa, condição é boa, condição é boa, Daniel Alves escapuliu um pouco, deu certo! Bateu o navio em cima do Sergio Gomes! Opa! É! Ih, cara, que sentiu! Sentiu, hein? Ele parou o jogo! Vai parar o jogo! Tá certo! Ele não é goleiro, né? Do outro lado, Daniel rolou pro Imbapê, girou batendo, bateu em cima do... Neymar levantou o toque lá dentro! Testei também, Shakhtar e Roma, e aqui tem chegando o Berchichi! Passa, vai pra linha de fundo, chega um pouquinho atrasado o sol, Daniel Alves! Por elevação, Garrett Bale tá dentro da área, passe de cabeça, Cristiano, bateu travado! Bate travado, nada com o Asensio! Vai passar o Bale, o Asensio, cruzamento, Cristiano! GOOOOOOOL! Eu acho que nem precisa perguntar, mas... mas ele merece! Sabe de quem? Dele, 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 dele! Seja o Real que é mais, cruzamento, Marcelo Matão! Gol! Vai, enlouqueça!